Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita vai ser muito simples, mas bem gostosa. É uma geleia de amora. Fica uma delícia e muito fácil de fazer. Olha para vocês ver a consistência que fica. Fica bem gostoso, pode estar usando a torrada, no pão, até no bolo se quiser fazer o recheio. Então, se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o joinha e compartilhar. E sejam todos bem-vindos à receita da Chef Sandrinho. Tchau. 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 Viram como é fácil fazer essa geleia? Muito fácil e muito gostoso. Então, desde já, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. E Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço para todos.